Calão, calão Calão, calão Calão, calão Amém. 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 Oi, 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 oi Calão, calão, joão, joão Eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh Lue pecah, timbang batisahan Lantyakan cerestu Ternyata-ternyata mancisaku Calão, calão, joão Calão, calão, joão Carrolan aku terus Seperti pik pesimernya Lipatin jallih anehku Kalakan hangan-han Nasenik ateku Makanya kosmim seriosaku Aku isi mahfu Muitas noCOM Não up fautes agora Makan putang gelang, maku ja, alim bobo Siwa rambu aku panggurang, daur makan mangro Obrigado por assistir O manda, izin-me Tome, jalo atuamai Nathian seci deman Mati, kata-bata Amém. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá A liga pinca que me ameaça Que eu não me ameaça A liga pinca que me ameaça Ako isei mahampu, latihani curamu Mong pokawe pecah gunung, latihan pecah gunung Ako ga doka kajiko Kora doka ku braucht Syahur mandan maglo Kukwo ka resincu O que você quer dizer? E aí A gente vai se dizer aman Mestika sem adan E aí Enak, tenan, porque é o 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